Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Por favor, se apresente, Juliana Wallauer. Oi pessoal, eu sou a Juliana Wallauer e junto com a Trisbates eu apresento o Mamilos, um podcast para discutir as polêmicas estaminais com respeito, empatia, inteligência e bom humor. Ah, legal. Eu acho que assim, vocês estão ensinando para as pessoas como discutir com respeito, sabe? Sem precisar achar que a pessoa é mal intencionada, é mau caráter, sem achar que é uma disputa de time. E eu acho que isso é de uma importância, sabe? Aprofundar as discussões que não tem preço. É, principalmente o que a gente tenta é mostrar que as coisas não são tão simples. Raras perguntas são as que têm uma resposta definitiva. A maioria é uma questão de valores. Você vai escolher pesar mais um dos critérios e a outra pessoa vai escolher pesar mais outro critério. E que não tem um errado nesse caso. E que se você escutar não só o que a pessoa está dizendo, mas o que ela quis dizer e o que é importante para ela, as coisas também vão fazer sentido para você. Não que você vai mudar de ideia, mas que vai fazer sentido, sabe? E isso é importante, porque a gente está falando de uma democracia, a democracia pressupõe o debate. Pressupõe que as pessoas consigam se encontrar e consigam conversar, principalmente quando elas não concordam. Legal. E o livro que você escolheu para trazer aqui tem tudo a ver com isso. Tem. Além disso, esse episódio faz parte de um acordo entre vários podcasts de literatura, que a gente se uniu para falar sobre a importância da literatura, qual o papel social da literatura. E aí eu acho que tem tudo a ver essa nossa discussão, porque este livro aqui, que é um livro de filosofia política, mostra bem esse lado que a literatura tem de aprofundar o conhecimento, que é justamente isso que você estava falando, dessa importância de não ver tudo preto e branco. Sim. E ainda mais em tempos atuais, em que se tem uma tendência até de desprezar as disciplinas de humanas, não apenas pelos memes na internet, mas você vê até a postura do Japão recentemente. Então eu acho que é importante a gente pontuar aqui como buscar esse conhecimento, e isso é uma coisa que a literatura propicia, é muito importante. Pois é, eu não vou nem falar nada para não queimar a pauta e deixar para falar durante o comentário do livro. Tá certo. Bom, então já diz para a gente, qual livro você trouxe para a gente discutir? O nome do livro é Justiça, é do Michael Sandel, que é um professor de filosofia da Harvard, de Harvard, não. Ele é um cara que as aulas dele são disputadíssimas, assim, assim que abre a matrícula, sempre lota, ele transmite as aulas pela internet, no YouTube, então, por exemplo, esse livro, vários dos capítulos desse livro estão na internet, tem palestra, inclusive com legenda, então se você quiser saber se te interessa o livro ou não, você pode, ao invés de ler as primeiras páginas, assistir um desses vídeos, o cara vai te visgar, o cara é um puta comunicador, e a ideia desse livro, então, é ele discutir uma coisa que é super útil para qualquer democracia, que é o conceito de justiça versus o conceito de igualdade, quais são as escolas filosóficas que nos dão subsídio para julgar se uma coisa é justa ou não. Legal. Ele tem tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo, e foi lançada pela editora Civilização Brasileira. Vamos ouvir um trechinho dele agora, então? Vamos lá. Capítulo 1 Fazendo a Coisa Certa No verão de 2004, o furacão Charlie pôs-se a rugir no Golfo do México e varreu a Flórida até o Oceano Atlântico. A tempestade, que levou 22 vidas e causou prejuízos de 11 bilhões de dólares, deixou também em seu rastro uma discussão sobre preços extorsivos. Em um posto de gasolina em Orlando, sacos de gelo de 2 dólares passaram a ser vendidos por 10 dólares. Sem energia para refrigeradores ou ar-condicionados em pleno mês de agosto, verão no Hemisfério Norte, muitas pessoas não tinham alternativa, senão pagar mais pelo gelo. Árvores derrubadas aumentaram a procura por serrotes e consertos de telhados. Prestadores de serviço cobraram 23 mil dólares para tirar duas árvores de um telhado. Lojas que antes vendiam normalmente pequenos geradores domésticos por 250 dólares, pediam agora 2 mil dólares. Por uma noite em um quarto de hotel, que normalmente custaria 40 dólares, cobraram 160 a uma mulher de 77 anos, que fugia do furacão com um marido idoso e a filha deficiente. Muitos habitantes da Flórida mostraram-se revoltados com os preços abusivos. Depois da tempestade, vêm os abutres. Foi uma das manchetes do USA Today. Um morador, ao saber que deveria pagar 10 mil e 500 dólares para remover uma árvore que caíra em seu telhado, disse que era errado que as pessoas tentassem capitalizar as custas das dificuldades e da miséria dos outros. Charlie Christ, procurador-geral do Estado, concordou. Estou impressionado com o nível da ganância que alguns certamente têm na alma ao se aproveitar de outros que sofrem em consequência de um furacão. A Flórida tem uma lei contra preços abusivos. E após o furacão, o gabinete do procurador-geral recebeu mais de 200 reclamações. Alguns dos reclamantes ganharam ações judiciais. Uma filial do Days Inn, em West Palm Beach, teve de pagar 70 mil dólares em multas e restituições por cobranças excessivas aos clientes. Entretanto, quando Christ exigiu o cumprimento da lei sobre preços extorsivos, alguns economistas argumentaram que a lei e o ultraje público baseava-se em um equívoco. Nos tempos medievais, filósofos e teólogos acreditavam que a troca de mercadorias deveria ser regida por um preço justo, determinado pela tradição ou pelo valor intrínseco das coisas. Mas nas sociedades de mercado, observam os economistas, os preços são fixados de acordo com a oferta e a procura. Não existe o que se denomina preço justo. Thomas Sowell, economista partidário do livre mercado, considerou o termo extorsão, aqui aplicado, uma expressão emocionalmente poderosa, porém economicamente sem sentido, a qual a maioria dos economistas não dá atenção, porque lhe parece vaga demais. Em um artigo no Tampa Tribune, Sowell procura explicar como os preços abusivos ajudaram os cidadãos da Flórida. As despesas aumentam quando os preços são significantemente mais altos do que aqueles aos quais as pessoas estão acostumadas, escreveu Sowell. Mas os níveis de preço aos quais você porventura está acostumado não são normalmente sacrossantos. Eles não são mais especiais ou justos do que outros preços que as condições do mercado, incluindo as provocadas por um furacão, possam acarretar. Preços mais altos de gelo, água engarrafada, consertos em telhados, geradores e quartos de motel têm a vantagem, argumentou Sowell, de limitar o uso pelos consumidores, aumentando o incentivo para que empresas de locais mais afastados forneçam as mercadorias e os serviços de maior necessidade depois do furacão. Se um saco de gelo alcança 10 dólares quando a Flórida enfrenta a falta de energia no calor de agosto, os fabricantes de gelo considerarão vantajoso produzir e transportar mais. Não há nada injusto nesses preços, explicou Sowell. Eles simplesmente refletem o valor que compradores e vendedores resolvem atribuir às coisas quando as compram e vendem. Jeff Jacob, comentarista econômico que escreve para o Boston Globe, criticou as leis para preços abusivos de forma semelhante. Não é extorsão cobrar o que o mercado pode suportar. Não é ganância nem falta de pudor. É assim que mercadorias e serviços são fornecidos em uma sociedade livre. Jacob reconheceu que os picos de preços são irritantes, especialmente para alguém cuja vida acaba de ser lançada em um turbilhão por uma tempestade mortal. Mas a ira pública não é justificativa para que se interfira no livre mercado. Por meio de incentivos aos fornecedores para que produzam mais mercadorias necessárias, os preços aparentemente exorbitantes trazem mais benefícios do que malefícios. Jacob concluiu Infernizar os comerciantes não vai acelerar a recuperação da Flórida. Deixá-los trabalhar? Vai. O procurador-geral Christ, um republicano que mais tarde seria eleito governador da Flórida, publicou um texto em um jornal de Tampa defendendo a lei contra o abuso de preços. Em tempos de emergência, o governo não pode ficar à sombra enquanto são cobrados às pessoas preços inescrupulosos no momento em que elas tentam salvar suas vidas ou procuram as mercadorias básicas para suas famílias depois de um furacão. Christ repudiou a ideia de que esses preços inescrupulosos sejam reflexos de um comércio verdadeiramente livre. Não se trata de uma situação normal de livre mercado, na qual pessoas que desejam comprar algo decidem livremente entrar no mercado e encontram pessoas dispostas a vender-lhes o que desejam, na qual um preço obedece à lei da oferta e da procura. Numa situação de emergência, compradores coagidos não têm liberdade. A compra de artigos básicos e a busca de abrigo seguro são algo que lhes é imposto. A discussão sobre abuso de preços provocada pelo furacão Charlie levanta graves questões sobre a moral e lei. É errado que vendedores de mercadorias e serviços se aproveitem de um desastre natural, cobrando tanto quanto o mercado possa suportar? Em caso positivo, o que, se é que existe algo, a lei deve fazer a respeito? O Estado deve proibir abuso de preços, mesmo que, ao agir assim, interfira na liberdade de compradores e vendedores de negociar da maneira que escolherem? Bem-estar, liberdade e virtude. Estas questões não dizem respeito apenas à maneira como os indivíduos devem tratar uns aos outros. Elas também dizem respeito a como a lei deve ser e como a sociedade deve se organizar. São questões sobre justiça. Para responder a elas, precisamos explorar o significado de justiça. Na verdade, já começamos a fazer isso. Se você prestar atenção ao debate, notará que os argumentos a favor das leis relativas ao abuso de preços e contra elas giram em torno de três ideias. Aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude. Cada uma dessas ideias aponta para uma forma diferente de pensar sobre justiça. A defesa usual dos mercados sem restrições baseia-se em duas postulações, uma sobre bem-estar, outra sobre liberdade. Primeiro, os mercados promovem o bem-estar da sociedade como um todo, por meio de incentivos para que as pessoas se esforcem a fim de fornecer as mercadorias que as outras desejam. No dizer comum, frequentemente equiparamos o bem-estar à prosperidade econômica. Embora, bem-estar seja um conceito mais amplo, que pode incluir aspectos não-econômicos do bem-estar social. Em segundo lugar, os mercados respeitam a liberdade individual. Em vez de impor um determinado valor às mercadorias e serviços, deixam que as pessoas escolham por si mesmas que valor atribuir ao que compram e vendem. Não é de surpreender que os opositores das leis contra abusos de preços invoquem esses dois argumentos usuais na defesa do livre mercado. Como os partidários das leis contra abuso de preços respondem? Em primeiro lugar, argumentam que o bem-estar da sociedade como um todo não é realmente favorecido pelos preços exorbitantes cobrados em momentos difíceis. Mesmo que os preços altos originem um maior fornecimento de mercadorias, esse benefício deve ser confrontado com a sobrecarga que tais preços impõem àqueles com menos potencial de adquirir os bens. Para os abastados, os preços inflacionados de um galão de gasolina ou um quarto de motel durante uma tempestade podem ser um aborrecimento a mais. Mas para aqueles com posses mais modestas, tais preços constituem uma dificuldade real que pode levá-los a permanecer em locais perigosos em vez de buscar segurança. Os defensores das leis contra abuso de preços argumentam que qualquer estimativa do bem-estar geral deve considerar a dor e o sofrimento daqueles que são obrigados a pagar mais por suas necessidades básicas durante uma emergência. Em segundo lugar, os defensores das leis contra o abuso de preços sustentam que, em determinadas condições, o mercado livre não é verdadeiramente livre. Como diz Christ, compradores sobre coação não têm liberdade. Suas compras de artigos para suprir necessidades básicas, assim como a busca por abrigo seguro, são algo que lhes é imposto pela necessidade. Se você estiver fugindo de um furacão com a família, o preço exorbitante que paga pela gasolina ou por um abrigo não é realmente uma transação voluntária. É algo mais próximo da extorsão. Assim, para decidir se as leis de preços abusivos se justificam, precisamos avaliar essas relações entre bem-estar e liberdade. Entretanto, precisamos também considerar outro argumento. Grande parte do apoio público, as leis contra o abuso de preço, vem de algo mais visceral do que bem-estar ou liberdade. As pessoas se revoltam com abutres, que se aproveitam do desespero alheio e querem puni-los e não recompensá-los com lucros inesperados. Tais sentimentos são muitas vezes descartados como emoções rancorosas que não devem intervir na política pública ou na lei. Como escreve Jacob, demonizar os vendedores não vai acelerar a recuperação da Flórida. O ultraje ante o abuso de preços, no entanto, é mais do que uma raiva insensata. Ele põe em questão um argumento moral que deve ser levado a sério. O ultraje é o tipo específico de raiva que você sente quando acredita que as pessoas estão conseguindo algo que não merecem. Esse tipo de ultraje é a raiva causada pela injustiça. Christie abordou a origem moral do ultraje ao descrever a ganância que uma pessoa certamente tem na alma quando quer obter vantagens de alguém que sofre no rastro de um furacão. Ele não fez a ligação explícita dessa observação com as leis contra abuso de preços. Mas existe algo implícito em seu comentário como o seguinte argumento que pode ser chamado de argumento da virtude. A ganância é um defeito moral, um modo mal de ser, especialmente quando torna as pessoas indiferentes ao sofrimento alheio. Mais do que um defeito pessoal, ela se contrapõe à virtude cívica. Em tempos de dificuldade, uma boa sociedade se mantém unida. Em vez de fazer pressão para obter mais vantagens, as pessoas tentam se ajudar mutuamente. Uma sociedade na qual os vizinhos são explorados para a obtenção de lucros financeiros em tempos de crise não é uma sociedade boa. A ganância excessiva é, portanto, um vício que a boa sociedade deve procurar desencorajar na medida do possível. As leis do abuso de preços podem não pôr fim à ganância, mas podem, ao menos, restringir sua expressão descarada e demonstrar o descontentamento da sociedade. Punindo o comportamento ganancioso ao invés de recompensá-lo, a sociedade afirma a virtude cívica do sacrifício compartilhado em prol do bem comum. Reconhecer a força moral do argumento da virtude não é insistir no fato de que ele deva sempre prevalecer sobre as demais considerações. Você poderia concluir, em alguns casos, que uma comunidade atingida por um furacão deveria fazer um pacto com o diabo, permitir o abuso de preços na esperança de atrair de regiões distantes um exército de prestadores de serviços para consertar telhados, mesmo ao custo moral de sancionar a ganância. A prioridade é consertar telhados. As considerações de natureza social ficam para depois. O que se deve notar, no entanto, é que o debate sobre as leis contra o abuso de preços não é simplesmente um debate sobre bem-estar e liberdade. Ele também aborda a virtude, o incentivo a atitudes e disposições, a qualidade de caráter das quais depende uma boa sociedade. Algumas pessoas, entre elas, muitas que apoiam as leis contra o abuso de preços, consideram frustrante o argumento da virtude. A razão, ele parece depender mais de julgamentos de valores do que os argumentos que apelam para o bem-estar e a liberdade. Perguntar se uma diretriz vai acelerar a recuperação econômica ou travar o crescimento econômico não envolve o julgamento das preferências populares. Parte-se do pressuposto de que todos preferem mais rendimentos a menos e não se julga como cada um gasta seu dinheiro. Da mesma forma, perguntar se em condições adversas as pessoas são realmente livres para escolher não requer que se avalie suas escolhas. A questão é se ou até que ponto as pessoas estão livres em vez de coagidas. A discussão sobre a virtude em contrapartida apoia-se na premissa de que a ganância é uma falha moral que o Estado deveria desencorajar. Mas quem deve julgar o que é virtude e o que é vício? Os cidadãos das diversas sociedades não discordam quanto a essas coisas? E não é perigoso impor julgamento sobre a virtude por meio da lei? Em face desses temores, muitas pessoas sustentam que o governo deveria ser neutro no que diz respeito à virtude e vício. Não lhe cabe tentar cultivar as boas atitudes ou desencorajar as más. Assim, quando examinamos nossas reações ao abuso de preços, vemos-nos forçados em duas direções. Sentimos-nos ultrajados quando as pessoas conseguem coisas que não merecem. A ganância predadora da miséria humana, no nosso entender, deveria ser punida e não premiada. Apesar disso, ficamos preocupados quando os julgamentos sobre virtude são levados para o caminho da lei. Esse dilema aponta para uma das grandes questões da filosofia política. Uma sociedade justa procura promover a virtude de seus cidadãos? Ou a lei deveria ser neutra quanto às concepções concernentes à virtude, deixando os cidadãos livres para escolher por conta própria a melhor forma de viver? Segundo uma ideia comumente aceita, essa questão divide o pensamento político em antigo e moderno. Em um sentido importante, essa ideia está correta. Aristóteles ensina que a justiça significa dar às pessoas o que elas merecem. E para determinar quem merece o que, devemos estabelecer quais virtudes são dignas de honra e recompensa. Aristóteles sustenta que não podemos imaginar o que é uma constituição justa sem antes refletir sobre a forma de vida mais desejável. Para ele, a lei não pode ser neutra no que tange a qualidade de vida. Em contrapartida, filósofos políticos modernos de Immanuel Kant no século XVIII a John Rawls no século XX afirmam que os princípios da justiça que definem nossos direitos não devem basear-se em nenhuma concepção particular de virtude ou da melhor forma de vida. Ao contrário, uma sociedade justa respeita a liberdade de cada indivíduo para escolher a própria concepção do que seja uma vida boa. pode-se então dizer que as teorias de justiças antigas partem da virtude enquanto as modernas começam pela liberdade. Nos próximos capítulos exploraremos os pontos fortes e fracos dessas teorias. Entretanto, vale notar desde o início que essas contraposições podem levar a conclusões equivocadas. Se voltarmos nosso olhar para os argumentos sobre justiça que animam as diretrizes contemporâneas, não entre filósofos, mas entre homens e mulheres comuns, encontraremos um quadro mais complicado. É verdade que a maior parte das nossas discussões é sobre como promover a prosperidade e respeitar a liberdade individual, pelo menos superficialmente. Entretanto, na base desse mesmo argumento e por vezes se opondo a eles, podemos muitas vezes vislumbrar outro grupo de convicções sobre quais virtudes são merecedoras de honras e recompensas e que modo de viver deve ser promovido para uma boa sociedade. Apesar de sermos devotados à prosperidade e à liberdade, não podemos absolutamente desconsiderar a natureza judiciosa da justiça. É profunda a convicção de que justiça envolve virtude e escolha. Meditar sobre a justiça parece levar-nos inevitavelmente a meditar sobre a melhor maneira de viver. Bom, Ju, primeiro, obrigado por me propiciar a leitura desse livro. É daqueles livros que você se sente mais inteligente ao ler. Você realmente se sente que está ampliando a sua visão de mundo ao ler esse livro. É, eu não sei, assim, eu não sou uma pessoa que tem um background de filosofia, de antropologia, de sociologia. Eu fiz administração e na faculdade, na escola, não tive isso, não me lembro de ter tido filosofia, então, assim, o contato que eu tive com filosofia na época de adolescência foi o mundo de Sofia, aquele do Justin Garner e o dia do Coringa. Enfim, sabe, não fui além disso. Então, assim, depois da minha vida adulta, em várias discussões, eu vi as pessoas citando filósofos como se fossem, tipo, assim, super íntimos, sabe? Assim, não, claro, evidentemente, como o fulano falou, como o fulano sempre diz, ha, 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 e eu sempre boiando, não sabia nada. Então, aí eu comecei a ler algumas coisas e tal, depois, e eu acho que, assim, o Sandel, ele é um cara, eu já li também dele o que o dinheiro não compra, que é sensacional também, obrigatório, eu acho. Uma discussão super atual para entender quais são os dilemas de hoje, assim, e o que eu acho é que ele é, ele é muito didático, ele é muito acessível, você não precisa conhecer nada, ter conhecimento prévio nenhum para você ler esse livro e passar a enxergar as discussões de mesa de bar sobre outro prisma, enfim. Entendi. E se a gente for parar para pensar hoje, a gente tem um país muito polarizado e uma crise política muito agravada. Sim. Dentro disso, eu vejo muita gente reclamar que a gente está tendo uma flexibilização. Você também travou. É. A gente está tendo uma flexibilização da moral, onde o bandido passa a ser o certo e o trabalhador sofre na mão da sociedade. Inclusive, vocês comentaram bastante disso numa das edições do Mamilos. E eu vejo essa reclamação várias vezes. Eu vejo, por exemplo, eu entrevistei aqui também no podcast o Luciano Pires e ele é um dos que reclama disso, até numa postura, ele fala que hoje impera a postura do tudo bem, se me convém. E eu vejo outras figuras sempre postando isso, de que a gente está numa sociedade em que os valores estão distorcidos, há uma perda de valores. O que você acha dessa postura? Eu acho que isso tem a ver com o livro, porque eu acho que o que esse livro mostra é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa ter mais profundidade e ver os problemas a partir tanto de um aspecto filosófico, mas principalmente nesse sentido de o que realmente é justo. Por que que tem pessoas que dizem que o assaltante de certa forma também é uma vítima ou não? Isso não é simplesmente trocar o lugar e dizer que o que ele está fazendo é certo, né? É, a gente tem feito esse exercício bastante no Mamilos, a gente falou sobre a pena de morte, sobre redução de maioridade penal, sobre desigualdade social, enfim, esses temas que acabam você tendo um lado que fala isso, que você está passando pano para bandido, e o outro lado que fala que você está querendo comparar maçãs com bananas quando você coloca a mesma regra para todo mundo independente de quais foram as condições que a pessoa ter. O que eu acho mais interessante nesse livro é que ele desconstrói uma noção que a gente tem que foi muito colocada para a gente no sistema de ensino que a gente tem que é de evolução linear da história. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do mundo de Sofia de novo, porque ele faz essa construção um pouco linear, ele fala assim, ah, então, a galera não sabia nada, partimos do zero. Que mundo estranho que vivemos? Que mundo curioso que vivemos? Então, como explicaremos de que mundo viemos? De onde veio esse universo? Então, a primeira tentativa, ah, eu acho que tudo veio da água. Tá bom, então, ele monta todo o sistema de compreender o mundo através de por que o mundo veio da água. Aí, o próximo vem e vai falar assim, não, esquece, não há nada disso, o mundo veio do ar. E aí, ele vai lá e vai explicar por que ele acha que veio do ar. E aí, você tem uma ideia, a antítese dessa ideia e depois a síntese dessas duas ideias e você tem uma noção de que as coisas vão evoluindo, ou seja, que ideias vão sendo descartadas no caminho. Então, assim, existe uma ideia e depois ela foi suplantada por outra ideia que é melhor, é mais completa, é mais precisa. E a gente, o tempo inteiro, quando a gente vai julgar essas questões morais, a gente imagina que existe uma coisa certa, existe um ponto que você pode dizer, não, isso é certo, isso é errado, é só uma questão de a gente se debruçar corretamente sobre o assunto para separar o joio do trigo e enxergar o que está certo e o que está errado. e o que esse livro mostra é assim, cara, tem escolas de pensamento que elas, cada uma contribui com um valor que você usa em diferentes momentos da vida para responder as situações que você precisa. Então, por exemplo, ele vai falar do utilitarismo, ele coloca muito bem, explica direitinho o que é o utilitarismo, por que pensaram desse jeito e como pensaram desse jeito, quando ele vai para a próxima escola, você vê bem certinho quais são as fragilidades do utilitarismo, em que momentos ele não faz tanto sentido. Mas isso não quer dizer que hoje você não use essa lógica para resolver um monte de coisa. Então, assim, falando bestamente em dilemas filosóficos do tipo, ah, você tem uma pessoa no trilho do trem que vai morrer atropelado pelo trem ou você pode desviar o trem para salvar três pessoas. Quando você usa essa lógica de que para salvar uma cidade eu posso matar uma pessoa, você está usando a lógica utilitária. Então, assim, a gente faz um pupurri, a gente faz um mix de várias lógicas. O que isso tem de interessante? É só enxergar que não existe o errado, sabe? Não existe uma proposição que é vencedora no final, entendeu? No tribunal filosófico a gente tem cinco escolas, por exemplo, filosóficas e uma é mais vencedora do que a outra, se provou melhor do que a outra, isso não existe. Então, isso te ajuda para entender que as discussões que a gente tem, redução de maioridade penal, sim ou não, pena de morte, sim ou não, depende do que você valoriza mais, depende de que ângulo você está olhando e não tem uma resposta categórica. Se você entende que não tem uma resposta categórica, você pega muito mais leve com quem pensa diferente de você, porque o cara não é burro, o cara não é mal intencionado, ele simplesmente tem que ser de um jeito diferente, ele está olhando outras coisas, ele está dando mais peso para outras coisas na discussão, entendeu? Bom, eu sei que é um pouco difícil num livro filosófico desse, mas se fosse para dar uma sinopse, qual seria? A sinopse é, ele vai tentar desvendar qual é a raiz de justiça, entendendo que é isso que está em jogo na maior parte dos nossos jogos sociais, então quando você vai votar uma lei, quando você vai se sentir prejudicado por um governo, quando você vai entrar em disputa com o seu vizinho, o que está envolvido é o conceito de justiça, e por que o que é justiça para um e não é justiça para outro, por que a gente não chega no consenso? As ferramentas que a filosofia tem para te dar é o que ele usa, então assim, essas são as cinco pessoas que melhor pensaram sobre justiça e que melhor fizeram contribuições para o conceito de justiça, para elaborar um conceito de justiça, então ele fala de Aristóteles, de Bentham, do Kent, do Stuart Mill, do Nozick e do John House, são essas pessoas que ele vai explicar melhor quais foram as contribuições delas, ele faz sempre exercícios práticos, então ele explica a teoria e daí depois coloca uma maneira prática de qual é o dilema prático nosso assim, sabe, ele vai falar do Bill Clinton, por exemplo, ele vai falar, ele fala de coisas muito que são tangíveis para você entender de quais são as implicações dessa teoria, quais são os limites dessa teoria que eu acho isso sensacional, porque assim, tudo tem limite, tudo tem limitação, não existe uma panaceia para todos os males e não existe uma teoria que vai dar conta da vida, entendeu? Então você tem que entender que quando você está escolhendo um caminho, automaticamente você está abrindo um monte de outras coisas, você tem um flanco, você tem um lado que fica desprotegido pela lógica mesmo, entendeu? Nenhuma teoria 100%, então assim, eu não sei, a gente sempre vê o que a gente quer ver, mas a minha percepção depois de ler esse livro só reforça o meu posicionamento de incertezas diante das coisas, eu tenho muito medo das pessoas que têm absoluta certeza, sabe? que têm a vida mapeada já, que têm uma resposta para todas as questões e uma resposta categórica, porque assim, o resultado desse livro é não ter caras, os caras mais brilhantes do mundo não tiveram resposta absoluta para tudo, não é você que vai ter, não existe uma resposta só, entendeu? Então assim, se a gente fosse menos arrogante, tivesse menos certeza das nossas posições, tipo, começasse qualquer proposição como eu acho isso, por quê? por causa disso e disso e daquilo, e não, é óbvio isso, e como é que você pode não pensar isso, sabe? Se você simplesmente colocasse as coisas como, ah, eu acho que por causa disso, cara, sério, muitas coisas iam ficar melhores, sabe? achar interessante também que o livro, de certa forma, ajuda a gente a entender um pouco melhor a cabeça dos americanos também, por ele ser americano, então tem alguns valores que para a gente é difícil de entender a relação patriótica deles, a postura deles de defender com tanto afinco o liberalismo e achar que ações sociais são um ataque à democracia, ao país, nesse livro você consegue entender melhor esses posicionamentos. Sim, é que eu tenho tido muito contato com a teoria libertária, digamos, aqui, porque é o contraponto que eu tenho no Mamilos para as visões mais progressistas, né? Então, assim, o espectro mais à direita que é esclarecido e é articulado que eu consigo encontrar que está acessível para mim é mais os libertários. Então, eu tenho tido muito contato com essa filosofia e eu achei demais, assim, ele é muito didático para explicar isso, né? Que, assim, não foi novidade para mim, mas eu acho interessante como ele é didático para falar isso, porque eu acho extremamente sedutor e eu acho que é muito mal defendido. É, assim, não foi novidade para mim, mas eu achei interessante como ele sistematiza esse conhecimento, porque eu acho que isso faz muita falta no nosso debate. Pessoas que tragam de uma maneira coerente, de uma maneira... Porque como ele é professor, né? Ele está fazendo isso de uma maneira didática que você se exclui da discussão, né? Você só está colocando os fatores na mesa para as pessoas pegarem o que elas querem e arranjarem na ordem que elas quiserem para formar a opinião delas. Então, assim, fica difícil em qualquer debate que a gente tem hoje ter a aceitação que ele tem por essa posição de professor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que em qualquer debate que a gente tem falta muito esse interlocutor liberal para trazer esses argumentos liberais para a mesa. Não que a gente precise tomar essas decisões, mas esse argumento eu acho que faz muita falta no debate. Que a gente escolha o que a gente quiser, mas sempre tendo muito consciente esse argumento, eu acho que que não nos faz muita falta, sabe? Porque daí acaba ficando assim, por exemplo, sobre armas, por exemplo, que é, pô, você fala assim, cara, não, né? Uma sociedade sem armas é uma sociedade muito melhor, a gente se mata demais e tal, e para quê? E aí, é o que eu acho o seguinte, você pode continuar com a sua posição de que você quer ser a favor do desarmamento, mas é muito importante que tenha na discussão, que um dos argumentos que seja muito pesado, muito escutado, é sobre a liberdade do indivíduo, sobre o peso que tem o Estado ser monopolista da força e você não ter condições de se defender, dos cidadãos pegarem armas se alguma coisa for completamente sair do script. Enfim, eu dei um exemplo muito ruim, mas para todas as questões que a gente debate hoje, todas as nossas grandes questões, o argumento liberal, ele é muito importante para a discussão, ele contribui para a discussão, independente se é, se você vai concordar com ele no final, mas é muito importante que você entenda exatamente por que que eles são contra as coisas, e eu acho que no livro ele faz esse favor de explicar muito bem. Entendi, legal. Bom, no livro, é bacana como você disse, ele pega cinco autores diferentes para explicar visões diferentes de justiça e o que é o certo e o errado, mas ele divide em três principais vertentes, que uma seria justamente o utilitarismo, em que seria uma, o utilitarismo, ele seria uma compensação de o que vale mais a pena, como se a sociedade ela fosse dividida entre dores e prazeres, e quanto mais prazer você tem e quanto mais você evita a dor, é um saldo positivo, e o oposto, quanto mais dor você tem e quanto menos prazer você acaba tendo, isso conta como saldo negativo. Sim. E a partir disso você avalia o que dá mais prazer e o que dá menos prazer, e aí a gente acaba sempre caindo naquela questão que até o Spock no Star Trek costuma falar que as necessidades de muitos sobrepõem as necessidades de poucos. Sim. E é um ponto que é bem discutido e tem como base justamente esse utilitarismo, porque se você promove prazer a muitas pessoas, é justificável produzir dor a poucas pessoas, né? Depende. É o que o utilitarismo prega, né? Sim, isso. Então. É, o que eu acho interessante é que assim, de novo, vai esse brilhantismo do livro, porque uma vez que ele te explica isso, claro, faz sentido, e como não, né? E mais do que isso, pô, é óbvio, entendeu? É óbvio, é óbvio que o bem de todos se sobrepõe ao bem-estar de poucos. Aí, quando você vai mais pro final do livro, que ele vai falar do Rawls, por exemplo, que é o cara que fala do contrato social, que caramba, como a gente no Brasil tá precisando discutir sobre isso. porque a gente esqueceu completamente o contrato social, né? Então, assim, quando a gente vai lá e faz justiça pelas próprias mãos, quando uma série de coisas que tá acontecendo no Brasil é porque, assim, a galera não tem mais a menor noção de o que que faz a gente ser uma sociedade, sabe? Assim, não se conversa sobre isso, enfim. E aí ele fala sobre a necessidade de, assim, o contrato social, ele seria, o contrato ideal na cabeça dele, seria, você pega qualquer pessoa e ela entra numa salinha onde existe um véu de ignorância, ela não sabe quem ela é nessa sociedade, ela não sabe se ela vai ser nova ou se ela vai ser velha, se ela vai ser rica ou se ela vai ser pobre, se ela vai ser de qual raça, se ela vai ser de qual gênero, se ela vai ser uma pessoa funcional ou uma pessoa que tem alguma deficiência, ela não sabe nada e ela vai ter que montar essa sociedade, ela vai montar, bom, então como que vai ser, como que a gente vai organizar, quem que vai ter direito, o que vai ter direito, que sacrifícios as pessoas vão ter que fazer para que esses direitos existam, e aí ele considera que o pacto social justo é o pacto que você tem como resultado das escolhas dessas pessoas hipotéticas, e aí você entende por que que o utilitarismo ele é falho, porque ele é muito aceitável que você sacrifique duas pessoas pelo bem de uma maioria desde que essas duas pessoas não sejam você, porque se fosse você você não aceitaria, entendeu? Ou ninguém que você ama, entendeu? Então, aí é essas que são as discussões e assim, por isso que eu acho muito bom, porque o que ele fala não é que está errado, o que ele fala é não é óbvio, você entende que isso é uma outra maneira de ver? Porque, claro, se você for super racional, tipo, mata essa criança, é o bem da cidade inteira por essa criança, que é a posição que a gente se coloca nos casos de tortura. Cara, tortura esse cara, você vai salvar milhares de vidas, tortura esse cara, é isso versus o outro cara que está falando assim, pensa numa sociedade, cria as regras antes de executar, porque se não na hora de executar você só vai fazer merda, cria as regras com o véu, se fosse você a ser torturado, beleza? Não, então a tortura não é aceitável, entendeu? Não importa, acha outro jeito, dá seus pulos, tortura não é aceitável, mas é muito bom, porque assim, o cara que fala, tortura esse cara, porque é o único jeito que a gente tem de salvar milhares de crianças, e o cara que fala não pode torturar ele, não é que eles são antagônicos no bandido bom e no bandido morto, não é isso, não tem um imbecil no meio, não tem um, eles não valoram a vida de maneira diferente, eles só estão tentando resolver uma coisa que é extremamente complexa e cada um escolheu uma arma, entendeu? E é isso que eu acho incrível desse livro, ele mostra o quanto as coisas são complexas, não tem uma resposta pronta, não tem. O interessante do utilitarismo é que ao mesmo tempo que ele é o mais matemático, vamos dizer assim, o mais causa e efeito claro de se perceber, é o mais fácil de se criticar também. Sim. Porque é justamente o que ele fala, o problema, o grande problema do utilitarismo é você colocar na mesma medida coisas que não são comparáveis. Sim. Então, o que vale mais? A vida de uma pessoa ou você chegar mais rápido no trabalho? Sim. Que é um ponto bem, até que tem muito a ver com a nossa realidade agora, com essa discussão de São Paulo, de diminuição. Se diminui o número de mortos, vale a pena você diminuir a velocidade na marginal? Sim, sim. Sim ou não? Aparentemente, sim, mas... Qual é o valor de uma vida? É aquele... Ah, não, uma vida não tem valor, tá, mas eu vou ter que valorar porque é uma ação judicial. A partir do momento que eu disser que a indenização é tanto, eu estou valorando uma vida. E aí? São coisas complexas, né? E não só isso, as pessoas que não querem que diminua a marginal porque vai ficar mais tempo parado, vai ter um prejuízo e tal, aí você calcula quanto vale o tempo que ela está presa ou a mais na marginal. E aí você chegando ao valor disso pelo número de pessoas, de repente, o número de mortes que você tem a mais pela velocidade a mais, comparado com o valor que você perde de tantas pessoas presas, você chega a um número, um número de quanto custa a vida de uma pessoa nessa escolha. Sim. E é meio louco isso. Então, mas é por isso que eu acho que assim, não acho que quem seja contra, por exemplo, a redução da velocidade tenha isso claro, sabe? E eu acho que assim, quando você não vai para o debate desarmado, porque assim, uma coisa é a atitude que a gente fala do Mamilos, que é baixa a arma, não acha que você sabe tudo e vem aqui escutar. Então você vem para escutar, tipo, tá, peraí, se para mim é claro que baixar a velocidade na marginal é inócuo, por que que você está tão empenhado em defender isso? Mas não, se eu não me aproximo de você, partindo do pressuposto que você é um imbecil, eu percebo, não, pera, só um pouquinho, você é inteligente que nem eu, você quer as melhores coisas que nem eu, mas você, de fato, está muito empenhado em defender isso, deixa eu entender por quê. E se a gente for honesto e franco uns com os outros, esse debate nos enriquece, você não precisa mudar de ideia, você só precisa entender o que a outra pessoa está falando, porque você tem mais respeito por ela, entendeu? E as coisas são mais complexas, a gente está falando hipoteticamente aqui, mas há vários fatores para a pessoa dizer que não, mas não é A mais B, você diminuiuou a velocidade, você está matando menos imediatamente, você tem outros fatores, enfim, e tem toda essa complexidade, a gente está falando hipoteticamente como se a gente tivesse certeza disso para poder dar um exemplo. Aí o segundo ponto que ele apresenta é justamente o liberalismo, que é a justiça baseada no direito individual, totalmente oposto ao utilitarismo. Dentro disso, tudo o que você faz tem de ser feito sobre duas premissas, uma que é uma premissa que tem a ver com direitos universitários, e imutáveis, que é o respeito individual à pessoa. Então, por exemplo, você não pode matar alguém, você não pode fazer isso porque você vai estar indo contra o direito individual delas. E, ao mesmo tempo, eles chegam a dizer até que você não pode, por exemplo, escravizar uma pessoa porque você está fazendo a pessoa de um objeto, e isso vai contra o direito individual delas. Pessoas não são objetos, não podem ser usadas como objetos, porque isso fere o direito individual delas. e, a partir disso, você é obrigado a respeitar aquilo que não fere o direito individual dos outros, e também aquilo que você, de maneira clara e objetiva, consciente, se determina a fazer. Então, se você diz que você vai pagar tantos para um cara em troca de um pacote de café, você determinou aquilo, então você vai e paga. não pode ter uma força externa que te obrigue a comprar o café dele, por exemplo. Sim. É, o que eu acho interessante, que é super interessante para as discussões econômicas que a gente tem tido ultimamente, é o liberalismo, ele parte do pressuposto que as pessoas são livres e que você tem que fazer de tudo para respeitar a liberdade delas. E, simplesmente, tirar os entraves para que elas cresçam e empreendam e, enfim, vivam a vida delas. E aí, o que ele fala é sobre se existe esse conceito de liberdade, ele se aplica quando as pessoas são radicalmente diferentes. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, a das filhas, a filha mais velha com a filha mais nova fazendo acordos e a filha mais nova não tinha noção do mundo ainda e sempre era ludibriada pela mais velha. Então, ele tinha que intervir. E ele fala assim, numa sociedade, quando você tem entes que têm conhecimentos muito diferentes, poder de barganha, completamente diferentes, é justo você falar em uma transação igual, uma transação livre, existe liberdade entre as instituições diferentes, então são questões muito interessantes, assim, e que eu vejo dificuldade nos debates que a gente tem, por exemplo, cada lado não é consciente das falhas das suas teorias, entendeu? Então, por exemplo, você não vai ver um liberal jamais aceitar que existe que existe essa possibilidade de que nas transações as pessoas não se possam falar em liberdade porque você tem pessoas completamente diferentes. Ele não fala assim, olha, parto do pressuposto que isso existe, por causa disso eu chego nesse ponto de conclusão. Não, ele nunca vai falar isso, ele nunca vai assumir isso, entendeu? E é isso que eu acho um pouco cansativo, porque as pessoas acham uma teoria que dá conta de organizar o mundo da maneira que elas acreditam melhor e aí elas fecham os olhos para as fragilidades das teorias delas e todas as teorias têm falhas, nenhuma dá conta de explicar a realidade sem falha, entendeu? É, o interessante do liberalismo é que ele é a base para a declaração dos direitos humanos que a gente tem, que é comentado em que os direitos humanos foram inspirados nos ideais de Kant, como ele mesmo cita no livro. Eu não sei se ele considera o Kant, ele não é liberal o Kant, na verdade, né? O liberalismo que eles estão falando, que também é legal a gente pontuar, não é sinônimo de liberalismo econômico. Liberalismo econômico tem como base esse liberalismo filosófico que o Kant veio estabelecer e depois teve o House, que veio a fazer uma outra leitura que já é um filósofo contemporâneo nosso que chega nesse contrato social que você citou. Então, dentro disso, não é esse liberalismo econômico, né? Mas, é isso que eu falei do liberalismo de que eu sou livre e eu ajo a partir da minha liberdade. Então, a justiça é aquilo que preserva a liberdade individual das pessoas. Sim. Só que aí uma grande questão que chega é justamente o que cabe às pessoas obedecerem. A gente já viu que a gente deve obedecer aquilo que não impede a outra pessoa de exercer a sua liberdade também. Sim. Que isso é o principal ataque que você pode ter a esse liberalismo. E aí a gente pode ir no liberalismo econômico e achar que o imposto está atacando isso. Sim. Mas ao mesmo tempo você pode alegar que a pessoa numa situação social de fragilidade ela acaba sendo coagida a aceitar condições e coisas que ela não aceitaria em condições livres. Então, pelo próprio liberalismo você pode defender ou ir contra a intervenção econômica do governo. Sim. O que é muito interessante. E ele chega além quando ele fala isso vai além de House também é o texto não vou lembrar agora o nome do filósofo mas que diz que a gente chega até num ponto em que a gente também é responsável por aquilo que não a gente como indivíduo fez mas aquilo como grupo fez. A partir do momento que você faz parte de um grupo seja qual for o grupo uma família um grupo de escola um país uma cidade você tem responsabilidade esperante perante aquele grupo e deveres perante aquele grupo sim você se beneficia das coisas boas de pertencer àquele grupo mas você por outro lado também é solidário nas dívidas históricas daquele grupo aí a gente chega na questão ah mas então as cotas eu tenho que pagar uma dívida histórica sendo que eu não fiz nada de errado a questão não é você mas a sociedade em que você está inserido fez então é uma resposta enquanto sociedade e você teria essa obrigação de fazer isso enquanto sociedade por mais que te tire dinheiro seu ou te tire uma oportunidade sua é porque você não é você né você é a soma do que a sociedade te proporcionou até hoje tanto em sentido assim não vamos falar de grana se eu te colocar numa ilha deserta tu não sobrevive tu não sobrevive é isso que assim a gente quando eu falo de pacto social é isso sabe a gente esqueceu de pra que que a gente construiu uma sociedade o que que é uma sociedade e o que que você abre mão por estar em grupo e por que que você abre mão dessas coisas olha o quanto a gente se beneficia do conhecimento coletivo do que foi acumulado por gerações e gerações até hoje então assim não interessa se você assinou em um lugar você se beneficiou de tudo isso então você também é solidário nessas coisas mas de novo como tudo não é dado isso é uma das linhas de pensamento se você não quiser aceitar isso também tudo bem apresente um argumento tão bom quanto esse e vamos conversar e é interessante que assim pra quem tem dificuldade de conseguir entender esse pensamento ele vai do mais básico ele diz se tem duas crianças se afogando uma é seu filho e a outra não você só vai conseguir salvar uma das crianças é errado salvar seu filho a maioria das pessoas vai achar que não vai achar que é até óbvio que você vai salvar o seu filho por que que é certo salvar seu filho justamente porque faz parte de você faz parte do seu grupo sim então se você acha certo salvar o seu filho em vez de de um estranho talvez você ache certo também assegurar uma vaga de emprego pra um cara que nasceu no seu país ou no seu estado em vez de um cara que veio de longe sim e se você acha isso válido então você está aceitando e você está se pondo como um ser social então da mesma forma você acaba tendo ônus disso também sim então aí você passa a ter responsabilidade por essa dívida histórica então é é interessante como ele explica de uma maneira lógica sim mas é isso como você disse é uma interpretação claro que está aberta a crítica isso que é a grande beleza da filosofia também sim não ninguém chegou num essa é a diferença dos humanos e das exatas então assim nas ciências exatas uma teoria substitui a outra então sei lá se você achava antes você acreditava que a terra era plana a partir do momento que se entendeu que a terra não era plana aquilo ali já é errado automaticamente é errado se evoluiu se foi pra frente isso é muito importante a gente resgatar que nas ciências humanas não tem isso não é isso ou aquilo não é que isso ficou ultrapassado é isso e aquilo são formas diferentes de se acessar o mesmo problema porque as questões são complexas é bom e aí a gente chega na terceira e última das teorias de justiça que o Sandel trata no livro que é a teoria da virtude sim que vem de Aristóteles que diz que as coisas tem uma essência tem uma razão de ser as coisas tem um telos que ele chama sim que seria uma razão de ser aí ele usa um exemplo de uma flauta qual é a razão de ser de uma flauta a razão de ser de uma flauta é tocar uma bela canção uma música sim a partir do momento que a razão de ser de uma flauta é tocar uma música é mais justo que essa flauta seja dada pra um iniciante ou pra um mestre que toca a flauta aí depende se for uma flauta muito bem feita é melhor que vá pro mestre se não não por quê? porque a razão de ser da flauta é ser tocada e aí a gente entra em questões complicadíssimas porque determinar a razão de ser das coisas nem sempre é muito clara sim então o elogio dessa virtude é o que determina o que é justo ou não se você é muito bom em matemática é justo que você fique com a vaga no vestibular de matemática em vez do cara que entende razoavelmente de matemática mas entende mais de também de não sei de sociologia sei lá quem sabe mais matemática tem o direito de ficar com a vaga porque esta é a virtude do curso de matemática eu acho complicado nem tudo é tão simples assim é eu também eu também ao mesmo tempo que isso leva a gente ao medos de extremismos pois é por isso que a gente acha complicado a gente tem muitas reservas a isso a quem vai definir o que que é e é determinista sim você não vai ser o que você escolhe o que te dá prazer você vai ser aquilo que você nasceu com aptidão por exemplo sim e eu já vi gente defendendo essas coisas você não tem que escolher a profissão que te dá prazer você tem que escolher a profissão que você é bom a partir disso você vai descobrir o prazer tem teorias assim sim isso está mais perto de uma distopia a gente tem eu lembrava o mundo novo que era isso você nascia já nessa caça porque era você ia ser melhor nisso então faça isso você não tem que escolher nada porque a gente já sabe o que é melhor pra você e simplesmente siga isso e é por isso que eu te falo que eu acho que o argumento liberal ele é muito enriquecedor pra discussão porque a história humana é uma história de autoritarismo a história humana é uma história de violências por isso que eu acho o resgate liberal dessas ideias delas sempre estarem na arena sendo defendidas por gente inteligente por gente que consiga fazer as pessoas entenderem o viés liberal de qualquer discussão eu acho importante mas aí a gente chega numa discussão se tem espaço pra discussão política pra moral ou não moral dentro disso dessa virtude e dentro do que você acha certo essencialmente o que você acha errado essencialmente existem verdades absolutas existem coisas que não podem ser ir contra ela de jeito nenhum por exemplo a vida humana é a coisa mais sagrada e tem que ser preservada acima de todos os aspectos você pode causar a miséria de milhões de pessoas pra preservar uma vida humana é o que eu acho o que é importante é nada está acima de discussão nada porque como as coisas não são absolutas então com o nosso conhecimento com as luzes que a gente tinha a gente chegou numa conclusão hoje amanhã isso vai mudar então eu acho eu sou contra sagrados acho que não podem ser sagrados a gente tem que estar sempre pronto a discutir mas pra que não é qualquer discussão que interessa porque a gente avança muito devagar e pra dar passo pra trás é muito rápido então por isso que eu acho que tem que qualificar o debate né assim lendo esse livro eu fiquei pensando assim que é impensável uma pessoa ir pra um campeonato de futebol sem conhecer as regras do jogo e sem praticar antes é impensável é ridículo é risível ninguém vai fazer isso entende ninguém vai fazer isso e no entanto a gente está no jogo democrático sem o menor preparo sem buscar entender quais são as regras e sem praticar sem entender então assim a gente fala muito mal de político mas quão democrático a gente é ou quão a gente entende isso sabe são coisas complexas a mecânica da coisa como se fosse o regulamento do jogo já é super complicada mas essa parte que é mais conceitual da coisa que assim que é gostosa que todo ser humano nasceu pra isso ao contrário do que Aristóteles pensa eu acho que todo ser humano nasceu com essa capacidade de se interessar por isso e pensar sobre isso quer de forma de maneira formal ou não isso eu acho que a gente tem sido bem relapso em fazer sabe então aí eu acho que sim dando toda essa volta pra dizer que acho que em se tendo todo esse preparo em as pessoas exercitando da mesma maneira que você exercita o músculo né exercitando o debate da virtude da justiça da igualdade realmente entendendo seu papel de cidadão pra exercer na hora da política de conversar sobre isso aí eu acho que nesse nível nada pode ser sagrado tudo tem que estar aberto à discussão mas é interessante que o próprio Sandel ele se coloca como partidário da visão da virtude a princípio isso pode chocar a gente mas se a gente se colocar em situações por exemplo quantas vezes a gente não critica que essa juventude só fica ouvindo essas músicas de baixa qualidade e indecente e não se preocupa em ler um bom livro não se preocupa em instruir por que que se instruir buscar alguma coisa é melhor do que se divertir ouvindo a música que eles gostam essa questão é uma questão simplesmente moral e ele cita justamente até o Obama que ele diz que a gente precisa sim se aproximar de valores sagrados e até religiosos porque a gente precisa ir atrás do que é essencial para a nossa sociedade a gente tem se perdido em futilidades e a gente precisa ter um certo resgate do que seria esse essencial esse sagrado então é engraçado ele chegar nessa conclusão ao final foi um ponto que eu não concordei muito ele usa o exemplo de casamento homoafetivo por exemplo dizendo que acaba caindo numa questão moral porque a gente precisa determinar qual que é o fim de um casamento em si é gerar mais filhos é procriar é você assegurar a continuidade da espécie ou não é um pacto de cooperação e de carinho entre duas pessoas dependendo da resposta muda mas aí eu discordo dele porque pra mim a finalidade de um casamento é uma finalidade prática de assegurar direitos civis por exemplo então o próprio meu ponto de vista do que é um casamento já diferencia dele e não justificaria por exemplo de se encarar essa discussão a partir de um ponto de vista moral concordo plenamente é que eu acho que a gente já cometeu muita barbárie em nome da moral entende e a moral ela muda com os tempos por isso que eu prefiro a abordagem do Alain de Bottin que ele é muito mais charlatão não dá pra colocar na mesma página o Sandel que o Alain de Bottin mas eu prefiro a abordagem que ele faz que ele ela é menos pretenciosa porque do jeito que o Sandel tá falando é como se você pudesse você tá falando de absolutos né de olha a gente tem que buscar essa juventude perdida gastando tempo com coisa que não deve vamos voltar para os valores vamos pensar na ética na moral e assim eu acho que é mais o convite a reflexão que eu acho que assim destruímos o sagrado porque ele precisava ser destruído ele tava destruindo com a gente né e aí não é porque a gente abriu mão da religião que a gente precisava até abrir mão de todas as coisas que a religião nos construiu e que por isso que ela conseguiu se manter hegemônica por tanto tempo que são os rituais que isso é uma coisa que qualquer antropologia fala sobre isso qualquer sociedade humana qualquer grupo humano nunca prescindiu de rituais então rituais são importantes para a gente essa necessidade de contemplação essa necessidade de pensar sobre temas que são transcendentais que é o que a filosofia também pode fazer isso é uma necessidade que o ser humano tem então a religião ela organizava essas coisas uma série de ritos e de hábitos e tal e a gente realmente precisa disso mas ele faz um convite muito menos pretencioso sabe um convite de assim gente beleza não é porque a gente tá sentindo falta de significado na vida e porque a gente tá se perdendo em bobagens porque a gente abriu mão da religião então a gente ficou fútil que a gente vai por acaso número um ou voltar pra religião ou voltar pra hábitos antigos de usar os argumentos que a religião usava do tipo você precisa disso sabe então não eu não acho que é por aí sabe eu acho que assim esse questionamento sobre a futilidade das coisas sobre a falta de profundidade ele é muito válido só que eu desconfio muito do elogio da moral muito muito eu também mas assim o meu ponto de vista é que não tem uma visão certa dentro dessas três formas de encarar a justiça eu acho inclusive que dependendo da situação uma outra é mais adequada por exemplo eu comprei um livro junto com a minha esposa pra decidir quem vai ler primeiro eu acho que o utilitarismo é muito mais prático pra se decidir esse ponto de vista a gente não precisa entrar em fatores mais profundos o simples utilitarismo já resolve ela primeiro porque ela tem uma prova pra fazer que vai cair o assunto daquele livro e eu não eu só quero ler por exemplo seria um um fator de decisão sim agora questões mais complexas eu sou mais dentro dessa visão liberal sim e pra essa questão de virtude eu deixaria só as questões que são mais metafísicas mesmo que as vezes tem na sociedade o próprio fazer ou não pesquisa em animais fazer ou não pesquisa em células troncos aí nessas questões eu acho que a gente tem que ir um pouco pra essa questão de virtude não no sentido religioso também até o próprio Sandel fala religioso mas assim no sentido de o que em essência você acha que é o o virtuoso né e aí a gente tem que buscar salvar vidas de pessoas ou salvar a vida dos animais como resolver essa questão moral que eu acho que esbarra mais justamente nessa questão metafísica e por isso são tão difíceis né é muito qualquer lado de defender é muito complicado é mas eu acho que o objetivo dele não foi não foi de falar assim escolha qual é o que funciona mais pra você porque na realidade a gente usa todos dependendo de mas é isso você tem que entender como ferramentas estão aqui as ferramentas assim esses foram os melhores caras da filosofia pra pensar sobre esse assunto as ferramentas que eles trouxeram foram essas agora faz teu jogo então pra cada coisa você vai acessar de um jeito diferente é é que essencialmente tem uma certa discussão no livro sim sobre qual das vertentes estaria mais próxima da verdade vamos dizer assim qual qual parece mais lúcida e a visão que ele chega também parece ser uma mistura delas mas parece ser uma uma visão libertária com influência da virtude parece que é uma coisa que ele chega o utilitarismo ele ah não isso ele descarta despreza um pouco mais mas ele descarta logo mas é isso que é importante entender sabe conforme ele foi explicando as coisas os exemplos que ele deu no início não deixam de ter valor então o que ele fala é o seguinte primeiro ele mostra as coisas que o utilitarismo resolve bem e depois ele mostra todas as limitações então não é que o utilitarismo não funciona mais é que ele é muito limitado mas ele continua funcionando hoje pra muita coisa a gente usa isso e o mesmo pra outras linhas de estudo se a gente for pegar a linha de análise comportamental behaviorismo é uma coisa super antiga super ultrapassada e ao mesmo tempo ainda funciona pra alguns casos né sim exatamente então tá chegando então ao final aqui da nossa conversa a gente deu quase que uma visão geral sobre o livro aqui o livro ainda tem muito mais ele fala disso tudo que a gente falou com bastante profundidade e faz você entender todos os pontos tem algum último recado alguma última coisa que você queria falar sobre o livro Juliana? eu acho que assim eu escolhi esse livro porque eu acho ele fundamental assim o Brasil tá passando por um momento de se interessar por política embora isso tenha deixado a gente muito cansado porque como a gente não sabe fazer né então a gente tá se agredindo e tá sendo desgastante mas o interesse em si é muito importante é muito bom só que assim é isso virou várzea né então assim se vamos tomar gosto por esse esporte então vale a pena ler esse livro ler outras coisas de maneira que a gente pô se isso vai vir pro jogo se isso vai pro campeonato aprende a jogar e pra saber discutir política você não tem que entender de partida você tem que entender disso você tem que ir pra análise mais profunda das coisas que é sobre o que por que a gente tá junto por que a gente se organiza em sociedade fazer essas perguntas que são anteriores mesmo e eu acho esse livro brilhante ele é fácil de ler gostoso de ler e ele é a porta de entrada pra drogas mais pesadas tá certo eu quero deixar uma última pergunta como uma provocação tanto pra você Ju quanto pro público na minha conversa com o Luciano Pires eu li um trecho do livro dele que ele cita que pessoas com mais estudos teriam mais ferramentas pra nos governar eu acho um pouco complicado isso porque você acaba limitando a diversidade que é uma coisa importantíssima pra mim dentro da governabilidade você não vai saber as necessidades de todos se você escolhe uma classe de privilegiados pra governá-los por mais bem intencionados que eles sejam mas há um que de lógica na afirmação dele porque quanto mais conhecimento você tem mais ferramentas você tem pra tomar uma decisão melhor talvez se existisse uma lista fundamental de leitura pros políticos que fosse obrigatória só que eu acho que não poderia haver uma certa prova avaliação porque isso você já limita a visão dos livros se você estabelece uma avaliação teria que ser uma lista obrigatória que o cara teria que assinar um termo afirmando que leu os livros simplesmente isso e esses livros teriam que ser distribuídos pelo governo claro que a gente entraria numa os libertários na sua hora chorando sangue enquanto você fala chorando sangue claro que a gente entraria num problema em determinar o que são ou não esses livros e como auferir tudo isso sim mas a ideia é simplesmente ter como se fosse um currículo básico como se pra exercer a profissão de político você teria um currículo básico como você tem pra todas as coisas então sei lá estabelecesse aí 10 livros básicos de leitura pra capacitar melhor e elevar o nível da discussão política como eu disse esses livros teriam que ser distribuídos gratuitamente pra todos terem acesso o que você acha dessa proposta não necessariamente digo que eu acho ela certa mas é que lendo esse livro você mesmo disse que acha esse livro fundamental e você dizendo que a gente precisa se capacitar pra discutir política o que você acha dessa visão nós precisamos não os políticos nós porque se a gente tiver capacitado eles estarão também entendeu não é errado falar que todo o povo tem o político que merece porque eles saem do povo então se a gente tiver capacitado eu não acredito e nisso eu sou muito a parte que eu sou mais alinhada que mais me atrai o liberalismo é nessa coisa da não acreditar em intervenções eu acredito na livre determinação das pessoas que isso dá melhor resultado então assim eu acredito que a gente conversando sobre isso como eu estou fazendo com você a gente consiga convencer as pessoas de que isso é a melhor coisa pra fazer eu não acho que se você colocar como obrigatório isso vai fazer qualquer diferença entendeu só criam novas regulamentações novas regras mais uma coisa pra você cercear o outro e eu não acho que não é assim que eu acho que a coisa vai mudar entendeu mas mais interessante até do que a tua proposição é a proposição do Luciano olha ele está alguns séculos atrasado não custa nada dar uma lida sabe porque sabe assim isso é tão antigo isso é tão antigo mas assim é isso que a gente está fazendo toda essa conversa você sempre vai abrir mão de alguma coisa pra resolver então assim você pode abrir mão da eficiência em nome em nome de uma coisa maior que é você ter representatividade em nome de ter uma verdade ali de representar alguma coisa mas você tem que saber que quando você está falando isso que é uma bobagem isso você sabe que você abriu mão de um pouco da eficiência ele quando ele fala em nome da eficiência 100% ele precisava saber que ele está abrindo mão em última análise da liberdade completamente porque quem vão ser esses nossos a gente vai voltar pro tempo dos barões e no que que deu quando a gente tinha na época dos barões que teoricamente a aristocracia era pra ser o governo dos melhores e não era porque nunca vai ser porque daí quem estiver no poder vai sempre se perpetuar no poder daí já não são mais os melhores é simplesmente quem está por cima então assim a gente já passou por essa discussão como sociedade sabe pra voltar tudo de novo eu acho que ele não falou no sentido de diminuir as liberdades eu acho que ele falou no sentido no mesmo sentido que você está falando que a gente tem que ler como se as pessoas tivessem que ter padrões elevados na hora de escolher um político e exigir isso dos políticos entendeu então eu acho que ele vai mais por esse lado as pessoas deveriam votar em políticos mais letrados é isso mais ou menos é políticos que tivessem mais capacitados com mais ferramentas pra representá-los eu acho que a visão dele é um pouco por aí mas aí olha só como isso é controverso aí você vê um cara como Tiririca que não tem capacidade não tinha capacitação nenhuma e foi eleito um dos melhores deputados do mandato dele porque tinha vontade e porque foi atrás e porque realmente estava comprometido ele não podia ser uma piada entendeu ele não se propôs a ser uma piada então até que ponto sabe até que ponto mas assim o interessante de tudo isso é quando você escolhe uma coisa saiba que você está abrindo a mão de outra e assim se é pra gente fazer uma discussão honesta saiba do que você está abrindo a mão e já coloca na mesa antes sabe olha pra resolver esse problema eu acho que a gente poderia fazer isso, isso e isso isso deixa o flanco aberto disso e disso e disso mas assim como não dá pra ter tudo eu prefiro voto nisso cara, é muito mais honesto quando você faz isso ninguém faz isso cara, ninguém faz isso ninguém acho muito interessante tudo isso que você está dizendo e eu acho que fundamentalmente inclusive a sua resposta pra minha provocação eu achei perfeita e aí buscando elogiar também um pouco o Luciano no sentido de que ele também concorda que a mudança só vai acontecer quando a gente pegar pra gente é muito fácil a gente querer estabelecer obrigações pros políticos que eles têm que fazer isso que eles têm que fazer aquilo quando a gente não se capacita a gente não se instrumentaliza pra conseguir um país melhor então a gente não tem políticos ruins cara assim pro tanto que a gente entende de política e quer se envolver se disponibiliza a envolver com política a gente não tem políticos ruins eles são horrorosos mas eles são um sintoma do quanto a gente se interessa por política e assim deixando uma nota positiva acho que a gente tem despertado e assim dói é horrível você já foi na academia pela primeira vez depois de um 50 anos que você não vai é óbvio é horrível a gente tá no primeiro dia de treino é horrível você quer morrer você fala por que eu fui fazer isso era melhor quando eu nunca tinha treinado na vida não amanhã vai dar um pouco menos depois de amanhã um pouco menos um pouco menos um pouco menos até a gente vai ser bom nisso apenas continue andando continue a nadar como diria a Dori concordo totalmente com você e eu acho que por mais que pareça que a intolerância prevalece nas redes sociais a gente vê essa coisa terrível cada vez mais a gente vê espaços em que a discussão que busca chegar em algum lugar que busca tentar entender o outro lado a desconstrução né aquilo que vocês falam que eu acho lindo que é a gente não julga pessoas a gente julga ideias cada vez mais isso tem ganhado espaço cada vez mais a gente vê florescer mídias com essa proposta sim então concordo com você eu acho que a gente está num caminho democrático e aprendendo a crescer né é eu acho que assim um bom exemplo disso é o crescimento do mamilos que assim tem muita gente com proposta boa com propostas bem feitas bem elaboradas por que que a gente no meio de tanta gente cresceu dessa maneira não é por mérito nosso apenas legal a gente faz um podcast legal e tal mas isso é um indicador de uma coisa muito maior do que a gente que é as pessoas estavam sedentas por isso o que a gente ofereceu na mesa que foi uma discussão com empatia uma discussão que parte do respeito era o que todo mundo estava querendo então assim cara na boa duas minas que ninguém nunca ouviu falar não tem carteirinha nenhuma então não tem ninguém por trás não é do movimento isso movimento aquilo não é do grupo isso grupo aquilo não são minas desconhecidas você não sabe da onde elas vieram não tem phd mestrado doutorado não são especialistas em nada promovem discussões sobre os temas mais cabeludos da internet vão falar sobre aborto pirataria morte parto imperante de morte qualquer coisa falam das coisas mais cabeludas que as pessoas estão se matando e não tem um comentário nojento não tem um troll isso não existe então assim peraí se as pessoas estão respeitando a página do mamilos se a página do mamilos tem uma discussão em alto nível não importa o tema que a gente coloca desculpa não é por minha causa por causa da crise é porque isso é maior do que a gente é porque esse espaço é sagrado para quem pisa ali entendeu no sentido de que cara a gente precisa de um lugar onde a gente possa conversar a gente precisa de um lugar onde seja seguro falar seja seguro ter ideias e que você possa falar uma coisa que amanhã você vai ver que foi uma completa diotice e que você não vai ser linchado por causa disso porque você simplesmente não sabia você falou o que você achava naquele momento e as pessoas vão lá e vão te mostrar argumentos e não te atacar entendeu então assim eu sou muito otimista em função disso do retorno do mamilos eu acho que assim por mais que a gente ainda esteja errando muito com brasileiros e tal é porque a gente está engatinhando ainda mas vai melhorar já está melhorando muito bacana afinal de contas a gente construir um país melhor é mais importante do que ter razão né é é exato bom Ju muitíssimo obrigado por você vir aqui é um um prazer como eu já disse no início ter você aqui uma das coisas mais legais de ter um projeto de podcast que está prosperando como caixa de histórias é poder ter contato com pessoas que você admira como você ai que bom e enfim onde é que a gente encontra você aí pela internet como é que faz é eu queria primeiro te agradecer para me convidar para falar sobre a coisa que eu mais gosto que é livro eu realmente gosto muito tanto que você viu que foi horrível para mim decidir o que era que a gente ia falar mas você vai voltar aqui outras vezes para falar dos outros livros que você queria falar pois é agora você ficou nessa sinuca de bico porque você vai ter que me convidar tem muito livro aí para falar e vocês me encontram no mamilos ponto b9 ponto com ponto br legal tem em twitter alguma coisa tem é arroba mamilos pode ou arroba jvalauer legal como o jvalauer é um sobrenome super tranquilo e fácil de encontrar por isso que eu já estou dando os contatos do mamilos através do mamilos vocês vão me encontrar legal legal bom gente esse podcast como eu disse no início faz parte dessa ação de podcasts literários de discutir o papel social da literatura então a gente quis discutir um pouco como a literatura aprofunda os nossos conhecimentos aqui através do livro justiça os demais podcasts conforme eles forem saindo eu vou linkando no post desse episódio peço pra vocês curtirem a página do facebook facebook.com barra caixa de histórias podcast o nosso twitter é arroba caixa underline histórias e por favor deem 5 estrelinhas lá na itunes tá certo bom ju é isso então novamente muito obrigado e até a próxima obrigada até a próxima bom pessoal ainda como ações para o mês do podcast essa semana o podcast que eu tenho para indicar para vocês é o drone saltitante o drone saltitante é um podcast muito interessante feito pelo Igor Rodrigues e a Diana Ruiz eles são casados e uma proposta bacana do podcast além do casal discutir os livros que eles gostaram e temas relativos à literatura que empolga os dois é que eles fazem uma versão do podcast também em espanhol porque a Diana é colombiana então eles tem o drone saltitante em português e el drone pisador em espanhol e é isso pessoal fica agora com vocês um trechinho e até a próxima eu sou a Diana Ruiz eu sou o Igor Rodrigues e bem-vindos ao Drone Saltitante puxa uma cadeira abre o livro e traça uma cerveja que está começando o Drone Saltitante o melhor podcast de fantasia e ficção científica da internet morri de vergonha é isso aí Diana porque você me fez fazer isso eu te vi? assim como eu falo em espanhol saíram uns quantos galhos ali da minha voz não cara já que a gente não tem mais os programas em espanhol sendo feitos então fica meio desequilibrado só eu gritando agora vamos gritar cada um grita em um programa acabou de decidir né é agora agora mas enfim você gritou agora tu que sai puxando assunto amigo não a gente vai falar hoje sobre o livro que a gente tínhamos anunciado O Homem Sem Signo do Daniel Monteiro nossa porque você se surpreende é né nada a ver é o horário a gente não está atuando tá O Homem Sem Signo de Daniel Monteiro a gente está falando com ele sobre alguns assuntos já aqui no podcast e a gente quis dar uma uma lida neste livro que a gente já tem nos nossos mãos faz tempo ou você já tinha lido eu comecei ele agora livro de fantasia então eu prometi que ia fazer o resumo então você vai ter que me perguntar ah é verdade tu falou que ia fazer o melhor resumo de todos os tempos cara não não eu só falei que ia fazer o resumo tu falou que ia ser a melhor história do programa é mas dessa vez eu não vou falar que é o melhor tá bom então eu não vou falar